TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração. Os banhados de Kuchiro. Estes são os banhados de Kuchiro, os maiores do Japão. Os banhados estão desaparecendo rapidamente do mundo. Este banhado, situado em Hokkaido, a ilha mais setentrional do Japão, cobre uma extensão de mais de 200 milhões de metros quadrados. Imaginam-se que o banhado de Kuchiro adquiriu sua aparência atual há mais de 3 mil anos. As águas abundantes deste pântano são a fonte de alimentação de mais de 2 mil espécies de flora e fauna. Geralmente, o banhado mantém uma temperatura fresca. No inverno, a temperatura chega a descer a 30 graus centígrados abaixo de zero. Os graus japoneses realizam sua dança de arca-azalamento. Suneo Aishida consagrou 30 anos de sua vida observando os graus japoneses e lutando por sua preservação. Suas fotografias, de enorme valor acadêmico, granjearam no reconhecimento mundial. Houve uma época em que o grau japonês esteve à beira da extinção. Restavam apenas 33 exemplares. No entanto, graças às atividades de preservação, conseguimos aumentar a população para 700 aves. Nos arredores do pântano, cresce um bosque exuberante. A coruja pescadora de Braxton é a guardiã simbólica deste parque. Sumiu, Yamamoto participa nos esforços para evitar a extinção destas aves. O constante desenvolvimento ao redor dos banhados fez com que sua população se reduza a apenas uns 100 exemplares. Acredito que se conseguíssemos criar e conservar um meio ambiente propício para o seu habitat, as corujas, tenho certeza de que poderíamos criar também um ambiente agradável para os humanos. Keisuke Saito se dedica a dar tratamento às corujas pescadoras Blackstone, a pedido da Secretaria do Meio Ambiente. Ele as ajuda a recuperar-se e voltar ao bosque. No passado, o bosque que cerca o pântano foi vítima da exploração madeireira e o desflorestamento em nome do progresso. Vinte anos depois, algumas montanhas ainda não haviam conseguido recuperar-se da devastação cultural. Para restaurar o ambiente natural, os voluntários se esforçam para plantar novas mudas. Ao criar um bosque, se contribui para que a terra retenha um grande volume de água da chuva, que por sua vez melhora o alimento nas águas dos rios e aumenta a quantidade de peixes. Acredito que teremos que esperar uns 100 anos para que o bosque volte ao seu estado normal. Provavelmente, nós não poderemos presenciar seu renascimento, mas desejamos fazer, agora mesmo, todo o possível para recuperá-lo. Esta é a Dama do Pântano, que floresce em junho durante somente 10 dias. Há um beijo da internet de Yoshihito Sato, mostra ao público o pântano de Kuchiro. Há dois anos, ele a atualiza diariamente. Eu creio que, para impedir a destruição, a primeira coisa que devemos fazer é informar a todos que no Japão ainda existem locais como os banhados de Kuchiro. Uma associação regional fomenta o turismo ecológico para pequenos grupos, enfatizando a importância dos banhados. Esta associação convidou muitos estudantes de outros países para falar-lhes sobre os esforços para conservar o meio ambiente, a preservação da flora e da fauna silvestre e o turismo ecológico. Os banhados de Kuchiro são um exemplo magnífico da harmonia na natureza. Este local maravilhoso e sua abundante vida silvestre constituem um tesouro que se deve proteger zelosamente como um legado às futuras gerações. Associação de Kuchiro